Música As obras de construção da Unidade Básica de Saúde Vila 2000 Independente 1 no setor Buritis foi alvo esta semana de novas reclamações por parte dos moradores, dessa vez por um suposto foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças dengue, zika e chikungunya. As obras que foram iniciadas em maio de 2014 deveriam ter sido finalizadas em fevereiro de 2015. Orçadas em R$ 512 mil, as obras têm recursos do governo federal e contrapartida da Prefeitura Municipal. Quando pronta, atenderá os moradores do setor que hoje utilizam outra unidade. Procurada para comentar a reclamação, a Secretaria de Saúde de Confresa informou que não tinha conhecimento quanto à existência de focos de mosquito no local. Estou sabendo dessa reclamação agora que há foco de mosquito na obra do Buritis agora. E esse foi um alerta muito grande que eu tive aqui agora. Você me falando disso, eu pensei não só na obra do Buritis, mas com todas as obras do município de Confresa, tem que ser vistoriada pela Vigilância Ambiental. Agora, de imediatamente, segunda-feira, eu vou solicitar a equipe de vigilância sanitária para verificar foco nessas obras do município de Confresa, da Prefeitura e também obras de particulares, porque, na verdade, foi um alerta que nós tivemos agora em relação a isso. E o que eu posso fazer é o compromisso junto à população de trabalhar nesse sentido de eliminar esses focos. E nós vamos fazer já desde segunda-feira a eliminação desses focos imediatamente. Nós estamos com um projeto esse ano, se for necessário, se tiver muito índice de mosquito na cidade, nós seremos, às vezes, ter que usar até a questão do fumacê na cidade. Não é o objetivo de ninguém fazer um trabalho nesse sentido, que é um trabalho mais agressivo. Mas nós temos que preservar, de qualquer maneira, a população de Confresa quanto ao ataque desse mosquito para evitar tanto a dengue quanto a zika, que é de extrema dano para a população. Então nós vamos trabalhar nesse sentido de eliminar esses focos imediatamente. Moradores do bairro denunciaram ainda a nossa reportagem o desaparecimento de janelas de vidro que estavam alojadas na construção. Fiquei sabendo há poucos dias desse desaparecimento desses vidros, dessas janelas que estavam na obra lá e a informação que eu tive é que foram furtados de lá. Mas a responsabilidade total dessa obra é da construtora que está realizando a obra. A prefeitura não está executando a obra, a obra ainda não foi entregue. É uma obra de 512 mil reais, é um PSF modalidade 2, que vai obrigar duas unidades de saúde. Nós estamos precisando que essa obra seja entregue pela construtora. Mas nós estamos sujeitos ao que aconteceu aqui em Confresa. Construtores de lá de Cuiabá, de outras regiões, vêm, ganham a obra e depois ficam com dificuldade de entregar a obra. Esse é um problema que nós passamos, não só nessa obra, como em todas as outras obras da prefeitura que construtores de outras regiões ganharam a licitação. O que nós podemos fazer é verificar o que aconteceu junto à empresa e solucionar o cumprimento da execução da obra imediatamente. A questão da avaria que houve lá, esse é prejuízo total da empresa, porque a nossa obrigação é justamente entregar a obra para a população e ela já foi licitada e a empresa tem a responsabilidade de entregar essa obra. No passado, a construção já foi alvo de reclamações, pois, segundo os moradores, era fator de insegurança no bairro. Na época, segundo eles, as estruturas físicas da obra estariam sendo usadas para a criminalidade. Ainda, segundo o secretário de Saúde, Itamar Pinheiro, nenhuma previsão da conclusão das obras foi repassada pela construtora. Eu não tenho nenhuma posição da empresa. Nós já cobramos nossa posição da empresa, uma vez que parece que eles paralisaram a obra novamente e nós vamos cobrar novamente. Nós estamos esperando da empresa um posicionamento para que eles possam entregar essa obra. É uma obra que nós estamos ansiosamente esperando por ela. Outros municípios já entregaram essa obra do mesmo porte de Confresa, outros municípios já fizeram a entrega da obra, já está funcionando, e nós queremos a nossa também funcionando e entrega. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido de cobrar a empresa as responsabilidades que ela tem da entrega dessa obra. Se ela mostrar que necessita de algum adicional para poder executar a obra, ela que entra em contato com a gestão do município de Confresa, com a parte de engenheiros do município de Confresa, e coloque essa posição. O que nós queremos, na verdade, eu como secretário de Saúde, como gestor de várias equipes aqui da Secretaria de Saúde, nós necessitamos que os PSFs que ali estão para ser lotados naquela unidade, possam adentrar a unidade e fazer um bom trabalho para a população, que é o PSF Vila 2000 e o PSF Independente, que irão para aquela unidade para trabalhar em prol da população de Confresa.